Professor Joel, muito obrigada pelo seu tempo, na sua agenda super apertada. Como sempre, é uma alegria e uma honra poder te receber. Faz mais de... deve dar quase uns dois anos aí que o professor Joel ministra aula no Verás e é sempre uma alegria, uma honra. Muito obrigada. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre potências e enfermidades da alma, que é o que o professor vai tratar no intensivo, que ele vai ministrar no domingo presencialmente aqui no Verás. O professor Joel é uma das melhores pessoas para falar sobre isso. A gente sempre comenta internamente, porque o professor ele fala e ele transparece isso na personalidade dele, né? Todas as virtudes que a gente tem que alcançar e tudo mais. Então, a gente sempre é muito... a gente é alcançado pelo discurso e a gente é tocado pela vida com a proximidade ali, a possibilidade de assistir o curso presencialmente com o professor Joel. Então, é sempre muito, muito bom. Bom, professor, eu vou começar perguntando para você nos ajudar a entender o que são as enfermidades e as potências da alma. Eu não vou falar nada por aqui, eu já fiz as introduções. É só o professor que fala agora. Então, é muito comum, né? Ou seja, eu acho que nós vivemos uma época hoje, evidentemente, bastante confusa, né? No sentido de que são tantas informações, tantas ideias, tantos questionamentos, mudanças, conceitos. E, de fato, as pessoas acabam ficando bastante perdidas, né? Ficam confusas. E, quando se fala, então, de enfermidade, de doença, é natural, em primeiro lugar, todo mundo pensar na dimensão física, né? Na dimensão corpórea, ou seja, sei lá, o meu olho está com problema, o meu coração está com problema, o meu hígado está com problema, quebrei o pé, sei lá o quê, ou com alguma alteração no cérebro, né? Então, é óbvio que, quando se fala em doença, em enfermidade, num primeiro momento, todo mundo pensa nesse sentido, né? Como também é muito comum a gente falar de doença ou enfermidade no sentido da mente, no sentido do nosso psiquismo, né? E, portanto, aí entra já algum tipo de desvio que cruza, digamos assim, com a nossa capacidade mental, mas também comportamental, né? E a própria palavra alma já assusta muita gente, né? Ou seja, quando se fala de alma, tanto que na própria tradição da psicologia, enfim, e de outras tradições, de áreas de conhecimento, muitas vezes se evita a própria palavra alma, porque muitos dizem que o termo, a palavra alma, tem uma conotação religiosa muito grande. E é interessante, né? Como se religião fosse uma coisa, uma doença, né? E algum problema aqui, você tem uma conotação religiosa, então não posso usar, ou eu não quero misturar com isso, ou essa ideia de que ciência não tem nada a ver com religião, não tem diálogo, não tem relação. Então, as pessoas acabam deixando isso um pouco de lado. Mas, se a gente pegar toda uma tradição, né? Ou seja, o que é importante é que o ser humano, e muitos autores, hoje em dia também chamam a atenção para isso, né? Tem doenças, evidentemente, que elas começam em toda a nossa dimensão física, ali, corpórea, e acabam atingindo a nossa dimensão, não só mental, mas também espiritual, etc. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, existem doenças, enfermidades, transtornos, que começam muitas vezes, não só na nossa mente, no sentido do psiquismo, mas daquilo que nós chamamos de alma, né? E, portanto, é lógico que o nosso primeiro desafio para poder entender o que são essas enfermidades da alma é resgatar o próprio conceito de alma. Ou seja, há muitas significações e sentidos e variações das questões desse conceito, e isso pode gerar muita confusão, né? Mas, sendo uma coisa muito simples, o que eu diria é que nós... O grande problema, hoje em dia, quando se fala do ser humano e de muitas questões que envolvem o ser humano, é que nós caímos num reducionismo antropológico importante, numa visão muito materialista do ser humano, muito meramente fisiológica, né? E, portanto, existem dimensões da vida humana, do próprio ser humano, que muitas vezes são deixadas de lado. Então, existem essa possibilidade, e São Tomás de Aquino e outros autores trabalharam nisso, né? Que não é só o nosso corpo, a nossa dimensão física que adoece, né? Não são só os nossos órgãos corpóreos que adoecem, a nossa alma, a nossa psique, né? Que tem ali as suas potencialidades naturais, ou seja, potências da alma são capacidades que a alma tem. Capacidade de sentir, capacidade de querer, capacidade de pensar e entender. Tudo isso são potências da alma. E, querendo ou não, essas potências também podem entrar numa dinâmica de adoecimento. Ou seja, a minha vontade pode adoecer, sim, a minha inteligência pode adoecer. Lógico que aí vai haver toda uma discussão, né? Até que ponto convém usar essa palavra, enfermidade, né? Ou se não será melhor usar um outro termo, né? Porque a enfermidade, querendo essa coisa da doença física mesmo, eu acho que não. Não, eu acho que é possível, sim, usar o termo enfermidade também correlacionada à alma. E aquilo que acontece muitas vezes com a nossa inteligência, com a nossa vontade, com a nossa memória, com a nossa imaginação. Com a nossa capacidade, né? De sentir as coisas, né? E, portanto, de vivenciar tudo isso. Agora, a grande questão, é óbvio que aí quando se entra nessa questão das enfermidades da alma, nós temos que, repito, dar um passo atrás, analisar o que é o ser humano, as suas capacidades naturais, o que nós entendemos por corpo, o que nós entendemos por alma, né? E observando a própria realidade humana, quais são as potências e capacidades que nós observamos, que nós vemos, como que a gente entende isso, né? E se existe uma ordem natural ou não. E aí, de fato, o que a gente chama de enfermidades da alma, Andressa, seria justamente uma situação de desordem dessas potencialidades. Ou seja, usando uma linguagem muito simples, né? É como se fosse assim, a minha inteligência tem uma finalidade natural, a minha vontade tem uma finalidade, a minha sensibilidade também tem o seu lugar, né? Quando eu não consigo usar a minha inteligência conforme a sua finalidade natural, é porque essa inteligência, ela de algum momento já está passando por algum problema, né? Ela já está sofrendo ali alguma enfermidade. A vontade é a mesma coisa, a estrutura da sensibilidade é a mesma coisa. E aí, por isso que é muito comum, quando se fala de enfermidades da alma, também é muito próximo disso, a questão dos vícios. Onde entra a questão dos vícios que nós vamos adquirindo na nossa vida. Então, é exatamente a mesma coisa? Não. Vamos ver que, no fundo, no fundo, é lógico que é o vício, que colabora para essa questão da enfermidade, né? Da mesma forma, se quiser que não tenha um vício religioso, ele pode dizer, não, tem o pecado, tem o vício e tem a enfermidade da alma. Tudo isso acaba colaborando para essa enfermidade. Então, do ponto de ser religioso, essa enfermidade da alma é a questão do pecado. Do ponto de vista filosófico e ético, essa enfermidade da alma pressupõe o vício, a colomântica do vício. Agora, para se entender isso com toda clareza, é por isso que muitos autores vão dizer que a maioria das doenças do ser humano é tudo psicossomática, né? Ou seja, o ser humano é uma unidade profunda onde uma coisa interfere na outra, né? Ou seja, aquilo que acontece no meu corpo reflete na minha mente, na minha dimensão espiritual. Aquilo que eu vivo no meu psiquismo reflete também no meu físico. Aquilo que eu vivo na minha dimensão interior espiritual também reflete no restante do meu ser. Então, acho que o grande problema é que hoje em dia, às vezes, não se dá devida atenção a essas questões. Você vê... Nem na medicina, né? A gente consegue olhar... Nem o corpo físico como um todo... Já a gente se olha inteira, né? É, caiu no excesso de especialização, né? Então, aquele que só cuida da mão direita, o outro da mão esquerda, ou aquele que só conhece o coração, o outro só conhece o rim, e não consegue olhar o ser humano no todo, seja no sentido orgânico, corpóreo, biológico, genético, né? E, além disso, assim, uma visão mais ampla ainda, quer dizer, por isso que eu digo, quando a gente fala até a questão de doenças da alma, ou enfermidades da alma, na realidade, sempre é o ser humano que adoece, né? A questão é... A partir daqui, né? Onde começou o processo. Então, muitas vezes, o ser humano vai adoecendo, começando na dimensão física e biológica, vai atingir o restante, né? E, às vezes, é o contrário. Ele vai ter outros problemas, no sentido comportamental, né? Ele vai adquirindo vícios, ou, sei lá, fazendo coisas inadequadas, e isso, de uma certa maneira, vai mudando ali o seu modo de pensar e aprender as coisas, e, com o tempo, acabar atingindo também o seu próprio físico, a sua própria dimensão física. Então, no fundo, a grande questão, é lógico, o que é importante, repito sempre, é o ser humano, porque se o ser humano é uma unidade profunda, né? Como nós vamos ver... Se ele é uma unidade profunda, tudo acaba influenciando tudo, né? Tudo acaba repercutindo em tudo. Então, por mais que o ser humano tenha várias dimensões, uma vai interagir com a outra, uma vai, né? Influenciar a outra. Agora, isso não nos impede, mesmo tendo essa visão total, mesmo reconhecendo essa unidade, isso não nos impede também de reconhecer por onde começam esses problemas, né? E, em muitas situações, o problema não começa na dimensão física. Ele começa muito mais, né? Nessas potências da alma que estão sendo mal usadas, mal utilizadas, é uma atitude comportamental inadequada, né? Que vai acabar gerando o adoecimento dessas próprias potencialidades, né? Vira um verdadeiro círculo vicioso. E aí você, na tradição, por isso que sempre vão citar aqueles exemplos, né? De enfermidades da alma, como o orgulho, né? A soberba, né? A inveja, a avareza, entendeu? Não só a questão da gula e da luxúria, né? Mas a própria vanglória e tantas outras coisas. Ou seja, a pessoa, de fato, é uma inteligência com problemas, uma inteligência, né? O famoso embotamento da inteligência. Essa palavra, ela é muito boa. Ela é resultado de muitas coisinhas, né? Ou seja, lógico que domingo também vou explicar isso, ou seja, às vezes é difícil falar sobre essas coisas, porque senão a gente acaba caindo num certo tipo de dualismo muito radical, né? Ah, isso daqui é do corpo, isso daqui é da alma, não sei o quê. Não, por isso que eu faço que eu não tenho tempo de utilizar, somos uma unidade, né? E é importante nunca, é... nunca é... é importante não esquecer isso, né? Isso. Por isso que eu sempre falo da inter-relação, de uma dimensão influenciar a outra, afeta a outra, etc. Mas nós não podemos negar também que existe as especificidades, ou seja, muitas vezes a pessoa começa a adoecer na sua dimensão física, e isso repercute na sua mente, repercute na sua dimensão espiritual. Às vezes, ela está adoecendo, começa a adoecer de uma maneira mais específica no seu psiquismo, e vai repercutir o restante, às vezes começa a adoecer na sua dimensão espiritual. Então, tem várias causas, vários procedimentos, e dessas coisas que eu quero falar, né? Eu acho que é importante resgatar um pouco quem é o ser humano, o que significa ser humano, seja no âmbito masculino, feminino, etc. E entender isso, essas questões, e as nossas potências, as nossas capacidades, que existem, mas elas não nascem prontas e acabadas. e isso, o ser humano é lógico, por um lado, ele não nasce uma coisa indefinida, não é isso, ele faz parte de uma espécie, mas ao mesmo tempo, ele também não nasce por um ter acabado. Ele é um ser que tem que crescer, se desenvolver, essas potencialidades, precisam amadurecer, etc. E se essas potências não se desenvolvem, não amadurecem, não desadroxam, como deveriam, e de maneira ordenada, de acordo com a ordem natural, vão gerar o que se chama de enfermidades da alma. Que está muito próximo de enfermidades comportamentais, e por aí vai. E se a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem nem por onde começar a solucionar os problemas, né? Hoje é muito comum a gente ver uma pessoa ir para um psicólogo, um psiquiatra, e ficar presa em remédios por anos, e a pessoa não está 100%, e ela continua presa naquele naquele monte de remédio, muitas vezes, e não sai do lugar porque está procurando no lugar errado, porque nem sabe de onde podem estar vindo verdadeiramente as questões ali no início. Às vezes a pessoa tem uma vida muito louca, muito viciosa. Uma regra de simples, por exemplo, se a causa é orgânica, se a origem de causa é orgânica, com certeza você tem que procurar um médico, um médico que tenha conhecimento e sabe o que está fazendo. Hoje em dia também não está fácil encontrar um. Não está fácil. Não vou nem entrar nisso, senão eu estou frio. Mas o grande ponto é bem isso, ou seja, a gente tem essa clareza, de que quando a causa ela é de fato orgânica, é física, alteração de substância, precisa entrar aqui quando o médico, e principalmente mesmo quando entra questões psíquicas. Ou seja, procurar ali o psiquiatra, o neurologista, o próprio psicólogo não vai dar conta disso. Se realmente existe uma causa orgânica, física, muito séria, aí entra questão de medicamentos e várias outras coisas. o problema, então assim, é óbvio que às vezes o remédio, a medicação, ela é necessária tudo, mas o problema é que hoje em dia parece que para alguns não existe essa alternativa. Sim, parece que tudo é o mesmo. Exatamente isso. Como você te fala, acaba sendo um reflexo de uma visão um pouco materialista e fisiologista do ser humano. É um pouco caga, né? Você reduz a isso. Então, tudo passa apenas pelo químico, né? Pela estrutura química, biológica, fisiológica, ou seja, pela própria estruturação da matéria e desenvolvimento da matéria. Entendeu? Nos seus vários assuntos. E eu acho que isso é muito pobre. Isso reduz demais. Sim. Fora, muitas questões políticas, a questão do poder da indústria farmacêutica, não vou discutir isso. Infelizmente, muitos médicos também acabam cedendo a tudo isso. Então, eu repito, eu não tenho nada contra remédio, nada contra a questão de medicação. Claro. Desde que... Quando bem aplicado, claro que não. E quando é bem aplicado e de fato tem uma visão um pouco mais ampla, né? Tem uma visão um pouco mais ampla de fazer tudo. Porque muitas vezes... O que a gente vê... O que a gente vê muito são as pessoas tomando remédio com vidas muito viciosas. E você não consegue dizer ali... Eu só noto o problema naquela história. Se a causa não foi orgânica, não foi meramente física, não adianta só... O remédio pode ajudar em algumas coisas. Mas aí você vai estar tratando efeito. Você vai estar mexendo... Sim, exato. Só no sintoma ali, né? Entendeu? Exato. Então, no fundo, quer dizer... Por isso que é importantíssimo compreender e tentar chegar à causa da questão. Se é uma causa comportamental, espiritual, de desordem no sentido de vivência, etc., a origem não estava na questão orgânica, não estava na questão física. Não estou dizendo que é mais simples ser tratado, mas isso não, porque talvez quando é da questão comportamental ou espiritual, talvez esteja até mais complicado do que se fosse uma questão de tomar um remédio. Mas se errar o foco, não vai curar de jeito nenhum nunca, né? Exato. Então, tem situações... Eu vejo bem claro isso, né? Vou falar de uma experiência que eu conheço muito, né? Porque desde a minha juventude, eu ajudei muito em comunidades terapêuticas, né? Dependente de químico, de álcool, drogas diversas, etc. E, às vezes, o que eu via, né? Em alguns lugares. Depois, ali, todo um trabalho, você até consegue fazer algumas pessoas pararem de usar droga. Entendeu? Ela para de usar a droga, porque aonde ela vai, às vezes, trocando uma coisa mais pesada para uma mais leve, né? Então, não uso essa coisa, mas vou continuar fumando, por exemplo, né? E ali, a questão do fumo continua, vai indo. Até aí, a coisa vai indo. Agora, o que mais difícil, por exemplo, não depende de químico, geralmente, ele é bem mentiroso. A questão da mentira é muito presente, né? Olha só. Berba, você entendeu? Olha só. E, muitas vezes, a gente não é trabalhado. quer dizer, o cara até para, às vezes, de usar determinadas substâncias, mas ele continua com determinados problemas, que acabou levando ele a buscar aquilo. Até lá, e podem levar ele para outras coisas também, né? Entendeu? Então, assim, porque é muito complexo você trabalhar a questão da mentira, a questão da soberba, a questão do vazio, da falta de sentido, né? Sim. Ou seja, porque aí você vai ter que mexer com outras coisas. Você vai ter que refletir com essa pessoa qual é o fim da existência dela, qual é o sentido da existência, para que eu tenho uma inteligência, para que eu tenho uma vontade, para que eu tenho uma sensibilidade, né? Então, a coisa é mais complicada, entendeu? Porque aí eu vou ter que mexer no âmbito de valores, de princípios, você entendeu? De conduta, e muita gente não quer mexer nisso. e é óbvio que isso é muito mais complexo, né? Mas a questão é que essas coisas, né, elas expressam uma alma enferma. Por quê? Porque ela não está, e aí é muito que me perguntam, né, quando eu falo isso, pô, você é uma alma enferma, não sei o que, não é o sentido disso. Bom, então vou ser explícito, não vou aprofundar, quem quiser, mas não domingo, né? Mas, quando eu falo de uma alma enferma, eu estou falando justamente de uma alma que não consegue ser fiel à sua própria natureza. Ou seja, é uma alma que não consegue existir como ela é chamada a existir. Uma alma que não consegue existir. Porque aí a famosa frase dos antigos, né? Torna-te aquilo que tu és. Uma alma enferma, ela não consegue se tornar o que ela é. Ou seja, por um lado ela é uma determinada coisa, né, e é carregada de potencialidades, mas ao mesmo tempo ela é chamada a efetivar, atualizar e a realizar tudo isso. Então, quer dizer, existe um modo de ser que eu sou chamado a realizar e eu não consigo. Então, uma alma enferma, ela não deixa de ser alma, mas ela não consegue viver ou fazer aquilo que ela é chamada a viver e a fazer de acordo com o que ela é com a sua natureza. Esse é o ponto. E aí vem, evidentemente, as consequências e os resultados de tudo isso, né, muitas vezes. Que é a tristeza, é a ansiedade, é o vazio, né, às vezes até a depressão, né, no caso da depressão eu tenho um pouquinho de cuidado de falar sobre isso, porque a depressão é um grande exemplo, né, é de múltiplas causas, tem pessoas que entram em depressão pelo motivo, tem pessoas que entram em depressão por outra coisa, tem gente que é por excesso de trabalho, por burnout, né, e outros por, entre depressão, por falta de esperança e de sentido da vida, né, então, enfim, você tem múltiplas causas e às vezes chegou ao ponto, é sempre uma composição, né, né, chegou ao ponto de alterar tanto que a pessoa tem que tomar muitas vezes remédio mesmo, senão o negócio fica feio, né, ou seja, chega ao ponto do cérebro alterar tanto a produção ali de substâncias, né, é o que deveria produzir, não produz, aí acaba produzindo demais alguma coisa, ou seja, gera um desequilíbrio no fundo da nossa estrutura, né, seja hormonal, entendeu, enfim, material, e tal, biológica, e aí vem as repercussões, então, eu acho que é urgente as pessoas pararem para refletir sobre isso, né, não no sentido de cair também numa coisa fajuta, numa coisa de que é muito extremo, que ser essa coisa simplesmente de autoajuda ou banalização, não, é buscar ter uma compreensão um pouco mais séria sobre si mesmo, né, se entender enquanto ser humano, e é lógico, além de se entender como ser humano, depois entender a sua própria história, a sua própria individualidade, você como pessoa, o porquê que eu sei. Que comportamentos te prejudicam, que sentimentos te prejudicam, né, quais esses vícios que, muitas vezes, como na nossa educação, né, falando de forma mais genérica agora, como isso não está incluso, muitas vezes as pessoas mal compreendem os conceitos, né, e pra gente, normalmente, quem já está aqui no Veraz, quem acompanha o Veraz, quem acompanha o professor Joel, está acostumado a ouvir sobre vício, sobre as virtudes, sobre essas questões, mas a dimensão, a profundidade que a gente deveria ter de compreensão desses temas é muito maior do que o que a gente tem hoje, né, culturalmente, a gente mal fala sobre esses temas. É, tem que requestionar e repensar tudo isso, né, por exemplo, a questão da inteligência. Mudou-se muito o conceito de inteligência, entendeu? O conceito de vontade, a mesma coisa, né, a questão das emoções, do sentimento, das paixões. Então, a compreensão, muitas vezes, que se tem de tudo isso é altamente questionável. Sim. Então, é óbvio que o ser humano, repito, já falei meu mesmo, falei de novo, falei de novo, se não somos uma unidade profunda, evidente que todas essas capacidades, de uma certa maneira, sempre vão estar vinculadas à nossa dimensão corpórea, à nossa dimensão orgânica, à nossa dimensão pública. Isso a questão não é essa. No domingo mesmo, eu vou explicar bastante isso aqui, sentido o socorre. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que existe algo em nós que não é simplesmente puramente material. e quando eu falo isso, eu não estou falando simplesmente de uma perspectiva religiosa. Sim, claro. Eu estou falando do ponto de vista filosófico. Só que, se espalhou tanto a ideia de que é como se filosoficamente, cientificamente, nós fôssemos obrigados a ser materialistas. porque é como se alguém, pela filosofia e pela ciência, provou, por mais ver, que o materialismo é a verdade. E isso é falso. Isso é falso. Ou seja, o materialismo tem um monte de lacunas. Ele tem um monte de insuficiências e tem um monte de coisas que ele não explica. Então, não tem dificuldade nenhuma de respeitar o direito de alguém que tenha um pensamento materialista. É samanco. Entendeu? Tem muita... Ou seja, o materialismo não consegue explicar a totalidade da experiência humana. E é isso que eu quero explicar o domingo. Domingo, que é uma perspectiva filosófica, e usando um pouquinho alguns elementos de alguns dados de ciência, justamente questionar, indagar, interrogar e analisar essa totalidade da experiência humana falando justamente dessa estrutura, entendendo essa coisa do corpo da alma, das potencialidades e como que tudo isso vai adoecendo, e quais doenças vão surgindo disso, dessas enfermidades, ou seja, e o que fazer, enfim, para enfrentar tudo isso na nossa vida. Como desenvolver, como trabalhar as nossas potências, né? Exato. Porque, querendo ou não, nós somos isso, tudo isso é importante e vivemos numa sociedade, muitas vezes, que estimulam um monte de coisa inadequada. Não há uma educação da inteligência adequada, não há uma educação da vontade, não há uma educação da sensibilidade, ou seja, existe uma vida cognitiva e existe uma vida afetiva. E existe uma vida cognitiva tanto inteligível quanto sensível, e há uma vida afetiva também tanto sensível quanto espiritual. Essas coisas não são faladas e não são discutidas. da mesma forma, o ser humano existe, não sei o que existe, mas existe para quê? Qual é a finalidade? Então, são essas as questões que eu pretendo retomar, refletir, a análise, e a partir, é lógico, de pensadores como Aristóteles, como Santo Tomás, Santo Agostinho e tantos outros, que deram a sua colaboração nessa discussão. O problema, repito, é que a psicologia contemporânea, que se chama de psicologia, muitas vezes, ela se coloca como algo que surgiu ali na modernidade do nada, como se antes disso ninguém teria falado sobre alma, ninguém teria falado sobre o ser humano, parece que a psicologia como ciência, ela surgiu ali no século XIX, e portanto, é uma psicologia experimental e é isso, não tem mais nada, você entendeu? E a única coisa que vale é essa, ou seja, a única reflexão da psicologia que é válida é aquela que é experimental que surgiu a partir do século XIX. Só que essa psicologia ela surge sob uma influência de um pensamento materialista e reducionista muito forte. Sim. E aí foi se tirando o próprio elemento moral, por exemplo, da questão da psicologia. Professor, a gente tem uma pergunta aqui que eu queria, eu vou falar a pergunta e aí a gente, e aí você poderia responder. E quando a pessoa nega que sua alma está infernal vivendo essas euforias mundanas que as enganam e a levam para uma vida sem perceber os seus erros e pecados? É, isso é possível. Isso é possível, né? A pessoa muitas vezes vive o quê? Uma chamada ilusão, né? Ela vive uma ilusão, ela vive num devaneio, né? e infelizmente, quando isso acontece, né? Lógico, quem está próximo pode tentar alertar, conversar, dialogar, rezar, se não é o quê. Mas como a própria pessoa diz, a pessoa não vê e a pessoa não ouve, né? Ela acha que está certa. Nesses casos, geralmente, o que acontece, Andressa, pelo menos no primeiro momento, onde leva a pessoa a começar a pensar, começar a questionar, né? O tipo de vida que ela tem, o comportamento que ela tem, geralmente é o famoso choque de realidade, né? Então, quando tem o choque de realidade, e geralmente esse choque que ocorre, infelizmente, na maioria das vezes, através de algum trauma, né? Sim. Alguma perda, né? Ou seja, alguma experiência negativa forte, né? Sim. Ou a pessoa perde. Então, ou ela tem alguma perda, ou ela tem alguma frustração muito intensa, né? Então, ou é pela perda, pela frustração, por uma experiência muito negativa, que acaba marcando, chacoalhando, e aí a pessoa acaba sendo levada à força a ter que parar um pouquinho e refletir sobre quem ela é, que tipo de vida ela está tendo, a sua conduta, os seus critérios, os seus princípios, as suas compreensões. Então, infelizmente, às vezes, é só uma pancada, né? Não no sentido de que eu vou dar pancada, não é isso, né? O que eu digo é que a própria vida, né? Sim, sim. A própria vida, enfim, a própria realidade ela acaba muitas vezes impondo, né? Ou ela acaba lembrando que ela existe, né? E nem sempre isso é agradável quando a pessoa vive numa certa bolha ou numa fantasia, né? Uma ilusão, num mundo meio paralelo, né? E tem muita gente que vive assim, né? Tem muita gente que vive assim. E poucas coisas são tão efetivas quando a pessoa se depara com essa questão como ter alguém ordenado do lado, né? Alguém ordenado, próximo. Muitas vezes, essa pessoa até despertar para o fato de que a vida dela não está indo num caminho que faça sentido, né? Tem a questão do exemplo, com certeza, né? Ou seja, é que geralmente, infelizmente, a pessoa muitas vezes quando tem uma vida um pouquinho complicada e um comportamento bem loucão, geralmente, às vezes, ela não convive muito com o que é ordenado, né? Sim, sim, sim. Digamos que ela já seleciona, né? Ela já evita. Mas você tem razão, ou seja, se essa pessoa tiver a oportunidade de conviver um pouco com alguém que é diferente, enfim, que tem ali uma vida tranquila e segue essa ordem natural, óbvio que isso vai chamar atenção. Isso vai chamar atenção, isso vai mexer com ela. Como que ela vai reagir, só Deus sabe, né? É verdade isso, mas com certeza o convívio, ele também é importante. Por isso que, principalmente, sei lá, se nós pensarmos em termos de família, vamos pensar numa situação um pouco mais fácil, né? Então, tem duas situações que, querendo ou não, a gente acaba sendo obrigado a conviver, que é família e emprego, né? Então, no emprego, muitas vezes, você está ali no mesmo lugar que a pessoa. Então, às vezes, você vai ter que conviver e ver, querendo ou não, gostando ou não. E na família mesmo. toda coisa, né? Você vai estar ali junto, principalmente se ainda mora na mesma casa, etc. Aí entra realmente o despertar da consciência e daquele que procura ter uma vida ordenada e reta, né? Ter essa responsabilidade, não no sentido de se sentir dono de nada, não sei o quê, mas ter claro que o seu comportamento ali, a sua vida, ela está servindo de referência, né? E que, portanto, talvez mais do que falar, mais do que brigar, talvez valha muito mais a pena dar um bom exemplo, né? Ou seja, seja, em vez de falar, seja o que você, de fato, deve ser. Eu não preciso falar para o outro ter óbvio, né? Eu não preciso criticar a vida desordenada do outro. Basta, muitas vezes, na simplicidade, você ser o que você é. Se você é uma pessoa ordenada, com as suas atitudes, com a sua vida, mostre isso, com a sua ordem, sem soberba, sem... e viva. Eu acho que é isso que... A gente voltou para a apresentação que eu fiz no início, que, bom, a gente já está em 38 minutos, vou só falar um pouquinho aqui do curso. O professor vai ministrar esse intensivo nesse domingo lá no Verás, presencialmente, aqui em São Paulo. São quatro horas de conteúdo, a gente tem mais um coffee break ali no meio, e vai ser uma manhã de domingo muito boa, muito engrandecedora e a tanto a gente vai aprender com tudo que ele tem para nos ensinar na teoria, como com o professor Józio, a gente sempre pode aprender exatamente dessa forma que a gente comentou agora, pela inspiração de vida mesmo. Bom, o professor tinha uns 40 minutinhos, né, professor, que a gente falou, acho que a gente chegou nos 40 minutinhos, eu te agradeço muito. Para quem está aqui, se puder compartilhar a live, deixar um comentário, falando se gostou, assim que eu postá-lo, a gente agradece muito, porque faz muita diferença. Professor, muito, muito obrigada. É sempre uma alegria aprender com você. Eu agradeço o convite, a possibilidade da live, também de domingo estar lá, aqueles que estão nos acompanhando, quem vai ver depois. se você puder, participe domingo, não passe lá aquele dia com a gente, conosco, começa ali pelas 9 horas, tá? Vamos até mais ou menos uma e meia, vai ter lá todo um break, etc. Então, vai ser realmente sobre isso, ou seja, o que é o ser humano, o que se entende por corpo, por alma, essa unidade, essa relação, as nossas capacidades naturais, o que fazer para desenvolvi-la, e quais são os problemas que surgem quando a gente não vive isso de maneira ordenada, ou seja, quando a gente tem uma inteligência, uma vontade, uma sensibilidade, seja o que for, desordenada, né? O que que acontece? Então, se você puder, de fato, vá lá domingo, né? E com certeza vai ser um dia bem legal para a gente conversar, vai ser apresentada muita coisa, todo o espaço também para perguntas, para tirar dúvidas, e também questões práticas, né? Eu quero trazer tudo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que no fundo a gente seja um ser humano um pouco menor, né? E também um pouco menos frustrado. E no fundo, acho que eu que estou... todo mundo também quer, né? Mas eu agradeço a participação de todos, né? E o convite da Andressa, e um forte abraço. Eu que agradeço muito, professora. Até domingo. Muito obrigada.